Vai Embiid, vai Embiid Vai Embiid Vai Embiid Meu Deus, que negão bem soft, cara Que negão bem macio Que isso, Lebron? Ah, que isso, cara Passeio! Tá sentada Bom, então, estamos chegando para mais um videozinho aqui da nossa carreira do Demar Demarley. Final de semana do All-Star Game, vocês viram aí, participamos do jogo dos novatos. Jogamos muito bem, ganhamos num jogaço. Depois dá uma olhada no canal. Participamos do evento, né, de arremessos de três pontos. Passamos da primeira fase, o que pra mim já foi bastante histórico. Não ganhamos, mas jogamos muito bem. Não fomos convidados para o evento de enterradas, que eu achei um absurdo. E vamos jogar agora o evento principal do final de semana, que é o jogo do All-Star, né, do Leste contra o Oeste. Deixa eu até ver aqui, ó, olha lá, olha quem tá aqui, ó. Jason Tatum, Jokit de costas aqui, Stephen Curry, James Harden vai jogar. Jason Tatum, Anthony Davis, Demar Demarley, ele mesmo. Chegou do outro lado. Kawhi Leonard, Kyle Anthony Towns, Zach Lavigne, Joel Embiid, Tyrese L. Burton. E Drew Rodney, olha só, Drew Rodney chegou, hein. Esse é o nosso time, então a gente já sabe que tá do outro lado o LeBron James, tá o Luka do outro lado. Já sabemos, né. Dá pra gente ganhar com esse time aqui, não dá não, galera? Dá pra gente ganhar com esse time, pô. Olha ele aí, ó. Vambora, rapaziada. Cara, assim, All-Star Game é pra dar show, beleza? Então a gente vai dar show. Vambora. LeBron James, Jimmy Butler, Donovan Mitchell e Yannis do outro lado. Quem é o armador? Ai, meus amigos. Já abre os trabalhos, vai. Abre os trabalhos pra eles, só pra eles verem como é que funciona. Hum, tô marcando o LeBron. Ferrou. Deu ruim, galera. Galera. Ai. Corta isso, Radical. Não. LeBron. LeBron contra o Teiro. É All-Star Game, baby. Duas screens, mano? Que isso? É mesmo? Duas screens, LeBron? Que isso, mano? Não é possível. Olha o Curry. Ah, o Curry tá pelo alasco. Galera, o Curry tá pelo alasco, galera. Mano, o Curry já deu dois step back desse pra três, mano. Levanta, Curry. Levanta. Levanta. Vambora, Curry. Joga comigo. Joga comigo, que eu tô jogando sério. Quero ganhar. Bora, Curry. Stephen Curry. Stephen Curry. Moleque, eu dei uma assistência pro Curry. Muito foda isso. Vai, Embiid. Vai, Embiid. Vai, Embiid. Vai, Embiid. Meu Deus, que negão bem soft, cara. Que negão bem macio. Que isso, LeBron? Ah, que isso, cara. Ah, 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 passeio. Já virou, passeio. Ah, e não tem como. Que isso, cara? E aqui é o MP. E jogadinha, mano. Vamos pra dentro deles. Vambora. Duas screens, cara. Que isso? É mesmo. Os caras tão jogando sério. Os caras tão jogando sério. Calma, 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 calma. Bora, Tayron. Jason Tayron. Jason Tayron. Pra três. Jason Tayron, senhoras e senhores. Jokic. 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 Humilhado. Humilhado. Humilhado pro lado de baixo. Oxa, é. Ah, por que ele caiu, cara? Ainda flopou depois. Foi humilhado e ainda flopou depois. Bora, Towns. Legal, Towns. Legal, Towns. Todo mundo vai jogar. Todo mundo vai se divertir. Relaxa. Relaxa, relaxa. Zion. Ah, não. Ah, não. Time. Agora que eu percebi que o time laranja é o placar azul ali, galera. Aceito, aceito, aceito. Ah, mano. Já mora, hein? Ah, tem que ter show. Tem que ter show. Faz pra mim, faz pra mim. Ai, NT. NT. Guerreiro. A gente vem pro show, Jamoran. NT. NT. Olha, eles jogam sério. A gente dá show pra galera. Acho que a gente vem de bastante camisa. Valeu, 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 valeu. Tá difícil. Vamos lá, vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Calma, calma. Vem o Anthony Davis. Anthony Davis. Anthony Davis. Vem. Vem, Davis. Vem, Davis. Vem, Anthony Davis. Ah, não. Machucou. Tá aí, mal. Eles pautaram. Que bonito, que bonito é o basquetebol. Que bonito é o basquetebol. E a galera, é o seguinte. Takeover. Takeover de finisher. Galera, takeover. Opa. Showtime, senhoras e senhores. All-Star Game da NBA. All-Star Game da NBA é show. Não tem jeito. Não tem jeito. Os caras estão dobrando, mano. Os caras estão dobrando. Jason Tatum. Pune eles. Pune eles. Tatum. Protegi, Tatum. Jason Tatum. Tá soltinho também ele, tá? Trás, trás, trás. Vambora. Já fui. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Passar a bola ao Romário. Isso aqui é o Star Game, filho. Isso aqui não tem assistência, não. Não tem palhaçadinha, não. Ah, não. Consegui passar. Agora eu não vou forçar, não. Relaxa. Não vou forçar mais. Vai ter volta, Lebron. Vai ter volta, Lebron. Ainda vai ter um... Tá a esconder um rostinho. Lebron, vai ter volta. Olha o Stephen Curry aí, ó. Olha o Stephen Curry aí, ó. Impossível um negócio desse. Ô, voltou, voltou, professor. O jogo é sério, pô. Acho que eu tô dando a vida, mano. Kawai. Legal, Kawai. Sabaninha dele mesmo, né? Lembrando que ali no placar, nós somos o time vermelho, não o azul. Proleto roubado. Bora, Embiid. Joel Embiid. Vamos, Embiid. Bota ele no pôster. Sai daí, Jimmy Butler. É All-Star Game. O bagulho é doido. O bagulho é sério. Kawai. Legal, Kawai. O bolinho de mid-range é dele. Ele joga sério, né? Só trabalha aqui. Aqui, ele tá me marcando, gente. Gente. Ah, era enterrado. Mas tá bom, tá bom. Valeu, 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 valeu. Fiquei com medo de tomar um bloco. Fiquei com medo de tomar um chase e dar um bloco. Caralho, o Mitchell, mano. Dupla screen, mano. Que isso, mano? Olha o LeBron James. E querem falar de mim. Olha como o LeBron tá jogando. Bora. Legal. Spin, move, baby. Hum. Achei que ele fosse arremessar. Caralho. Pô, a minha defesa foi muito bem agora, mano. Esse maluco não erra mid, mano. Que lindo. Ai, que lindo, cara. I love basketball. Calma. Passei da screen. Ai. Se alguém sobe. Beleza. Beleza. I see you, boy. Beleza. Vamos na batalha nós dois. Não, eu toquei. Não quero nem pra ele ter subido, cara. Valeu, valeu, valeu. Olha o Jabaran. Ah, tá. 32%. Esse jogo me irrita, cara. Olha o showtime dele. Olha a palhaçadinha dele. Olha a palhaçada dele. E faz sua graça. Valeu, eu falei que eu devolto. Caralho. Mano, é muito screen, mano. É muito screen, mano. Boa bolinha. Vambora. Vambora. Jason Tatum. Pra três. Jason Tatum. Olha a batalha contra o Lebron, mano. Olha o Lebron James, mano. Ele quer muito. Mano, o Lebron James, ele quer muito ganhar. Ele quer muita coisa mesmo. Até Trash Talk tá tendo do velho, filho. Média distância, Ben. Não. Lebron, a gente vai até o final, Lebron. A gente vai até o final da trincheira. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum pra mim. Que isso? Jason Tatum? Marcado, marcado. Não, 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 não. Que isso? Esclareceu. Que isso, Lebron? Stephen Curry. Que bolinha. Joel Embiitch. Fala dele. Teirão, posso tentar? Sai daí. Meu Deus do céu, cara. Eu falei que ia posterizar alguém nesse jogo. Eu falei. É, Trae Young. Que bagulho é doido. É, Trae Young. Que bagulho é doido. Um, que eu fui. É, Trae Young. É, Traejo. É, Trae Young. Eu falei que ia ser doido. É, Trae Young. E aí E aí Anthony, this is Kevin Harlan wishing you all a very good night MVP mané, cara eu não tinha visto essa, é a primeira vez que eu vi essa cena mano Cara da hora mano Valeu, valeu Valeu, MVP aí do All Star Game pô Fala dele Pô galera, eu tentei, moleque eu tentei muito, de verdade, eu tentei de verdade os 40 pontos Lebron, James, 22 pontos, 21 pro Mitchell, 13 pro Lillard Ah, nem apelei tanto assim pô Achei que eu tinha até arremessado mais, nem foi tanto 39 pontos, 10 assistências, 29 pontos pro Teiro, 13 pro Lillard Não, 26 é um número normal pô, número padrão de um jogador de alto calibre Número normal, número normal Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like, seu comentário que é sempre muito importante Compartilha, acredita nos links aí que estão pra você assistir a nossa live aí Nossa gravação ao vivo sem gravação ao vivo E joga esses jogos ao vivo lá na Twitch, valeu? Olha o lindo game, foi lindo, os garotos tentaram Só que não deu pra segurar nós né? O trem passou por cima do Lebron James Não tem jeito